Esse homem perdeu a sua esposa e após isso encontrou um bilhete que o deixou sem palavras. Confira! Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. O matrimônio de Jimmy e Billy Breland foi feliz. O casal do Mississippi, nos Estados Unidos, ainda declarava profundo amor entre si, mesmo depois de 60 anos juntos. Jimmy foi pastor batista para os estudantes da universidade local por 40 anos e Billy professora de uma escola pública. Mas em janeiro de 2015, a saúde de Billy começou a se deteriorar. Então Jimmy se mudou para o hospital com a esposa para passar todos os momentos do dia ao seu lado. Mas por fim, aos 83 anos, Billy faleceu. Dois dias depois, Jimmy estava mexendo nos pertences de sua amada esposa quando encontrou um talão de cheques. De acordo com os amigos e familiares dela, Billy costumava escrever lembretes para si mesma e espalhava por toda a casa. Mas teve um especial que deixou Jimmy sem palavras. No bilhete, Billy escolheu o que dizer para o marido no final de sua vida. Ela tinha a intenção de que ele lesse após ela ter partido. Por favor, não chore porque eu morri. Sorria porque eu vivi. Saiba que estou em um lugar feliz. Saiba que nós vamos nos encontrar de novo. Eu te vejo lá. As palavras tão simples emocionaram seu marido amoroso e deram a ele conforto no momento de sua perda. Após isso, um dos netos resolveu postar essa história nas redes sociais. E as pessoas não paravam de ler e compartilhar a história. Com isso, o post já foi compartilhado mais de 10 mil vezes. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.